A Polícia Militar do Paraná conseguiu impedir que duas agências bancárias fossem assaltadas na madrugada de hoje em Três Barras do Paraná. Novo cangaço. Esse é o termo usado como referência nacional na área de segurança para crimes, como registrado hoje. E as nossas equipes estiveram na cidade e acompanharam os desobramentos e a reportagem é de Nerid Melo, o Parangolai. As investigações para flagrar ação dos criminosos começaram a ser planejadas há meses. Na noite de ontem, cerca de 80 policiais estavam estrategicamente posicionados e conseguiram surpreender o bando. Então, de ontem para hoje, já há uma semana, nós estávamos na região acompanhando com as equipes de inteligência, com as equipes táticas de forma velada na região e houve a tentativa de roubo ao Banco do Brasil de ontem para hoje e, simultaneamente, ao Banco Sicredo. Na mesma cidade, a questão de 700 metros, uma agência de outra. Três Barras do Paraná está localizada a cerca de 500 quilômetros da capital do estado. Aqui vivem aproximadamente 13 mil habitantes. A população foi despertada durante a madrugada por diversos disparos de arma de fogo, que foram efetuados de um lado pela polícia e, do outro lado, pelos criminosos. Por volta das 4 horas da manhã, a gente estava dormindo com o estouro dos vidros ali, a gente acordou, saí na janela e aí começou o tiroteio. Sinais do confronto por toda parte. Veículos com marcas de disparos. Residências e várias lojas do comércio local foram atingidas pelos tiros. Vitrines estilhaçadas e marcas nas paredes. Mal que dava a impressão que seria a casa que estaria queimando, né? Saí na frente da minha casa, olhei para cima e olhei para o céu, né? Para ver se tem fumaça ou alguma coisa. Nada. E aí quando prosseguiu o tiroteio, a gente foi se tocar que deveria ser algum assalto, mas a gente não imaginava que seria tanto assim, né? Acordamos com essa situação de ser assalto no banco. Na realidade, eu achei até que não era assalto, mas depois pelos tiros, vários e vários tiros, daí veio esse acontecimento aqui no nosso município. Um arsenal foi encontrado no local com os bandidos. No total, foram apreendidas diversas armas de grosso calibre, coletes à prova de balas, carregadores municiados e um carregador caracol, com capacidade de disparar 100 tiros por minuto. Graças a Deus não tivemos nenhum cidadão da região ferido, nenhum efeito colateral, nenhum policial ferido também. Foi apreendido todo esse armamento que está sendo apresentado. E graças à atitude de inteligência, que agiu de forma pontual e cirúrgica, e também ao profissionalismo de todos os policiais envolvidos na operação, quer os de operações especiais, quer o pessoal que trabalha na região, nós logramos o êxito. E durante o confronto, seis assaltantes fortemente armados morreram. As buscas pelos dois outros foragidos seguiram a tarde e agora há pouco mais um foi preso. Ainda há um criminoso foragido. O sucesso da polícia numa operação tão inteligente sempre resulta na tranquilidade da sociedade de bem, não é verdade? Há quem discorda. Fazer o quê, não? Sobre toda essa situação, nossa equipe conversou com o prefeito da cidade de Três Barras. Nós vamos acompanhar. Com excelente trabalho da nossa Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos públicos de segurança envolvidos aí que inibiram, não deixando que Três Barras do Paraná sofresse uma situação tão adversa quanto ocorreram em outras cidades aí. Então, dizer a gratidão e o nosso agradecimento em nome de todos aqui de Três Barras do Paraná pelo excelente trabalho exercido pela nossa segurança pública. Corrupção da infância. Criminosos utilizaram uma criança para transportar drogas pelo Rio Paraná. A ação foi frustrada pela Polícia Federal e pelo BPFROM. O Júnior Rocha, então, volta ao vivo e tem as informações. Júnior, quantos anos tinha essa criança? Exatamente, Júlia. Essa criança tem 11 anos. Ela foi apreendida e encaminhada, então, até a Delegacia da Criança e do Adolescente aqui de Foz do Iguaçu, que fica ali no interior da 6ª Subdivisão Policial, Delegacia da Polícia Civil aqui da Fronteira. Os policiais militares do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira e Federais do NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima, estavam realizando o patrulhamento de rotina justamente ali pelas margens do Rio Paraná. E perceberam a movimentação muito suspeita em um porto clandestino, que é muito utilizado, inclusive, pelo crime organizado para a passagem de mercadorias ilícitas do Paraguai para o Brasil. Quando eles tentaram a abordagem ali, dois indivíduos fugiram, um deles maior de idade, que conseguiu fugir, mas essa criança acabou ficando, ela acabou caindo ali e foi apreendida. Ou seja, o crime organizado já estava utilizando essa criança de 11 anos de nacionalidade paraguaia para a passagem aí de mercadorias ilícitas. Pouco mais de seis quilos de capulho foram apreendidos aí nessa ação. E é, inclusive, uma das drogas aí que estão sendo muito utilizadas para justamente vir para o Brasil, do Paraguai para o Brasil, que eles dizem no mundo do crime, que é uma maconha um pouco mais forte justamente para os usuários e, consequentemente, mais cara no mundo do crime. Volto com vocês no estúdio. Um absurdo mesmo. Uma criança já sendo utilizada pelo mundo do crime. É isso, né, Júnior? Obrigada pela sua participação completa, absurda. Eu prefiro nem emitir opinião sobre o que eu penso de pessoas que utilizam crianças para esse tipo de coisa. Moraes. Hoje teve operação da Polícia Federal para combate à lavagem de dinheiro e o contrabando de cigarros. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma durante a operação. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro tinha origem no contrabando de cigarros e era lavado com a compra de imóveis de luxo. Conforme as investigações, o grupo adquire imóveis ainda em construção na região do litoral catarinense. Foram expedidos pela Justiça e cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Guaíra, no oeste do Paraná, e em Guaratuba, no litoral, além de outras três cidades em diferentes estados. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro imediato de 12 imóveis pertencentes aos investigados, avariados em 16 milhões de reais. Entre os bens estão apartamentos de luxo, Itapema, de casas de alto padrão, hotel em Guaíra, pesqueiro, terrenos e outros bens. Documentos foram apreendidos. E câmeras de segurança flagraram um forte acidente de trânsito envolvendo três carros no cruzamento entre as ruas Plínio Salgado e Pio 12, no bairro Neva, em Cascavel. Nas imagens, é possível ver o momento em que um veículo Fiesta, que seguia pela rua Plínio Salgado, avança a preferencial e acaba então colidindo contra uma montana, que seguia pela rua Pio 12. Na sequência, o Fiesta acaba colidindo frontalmente com um gol, que também transitava pela Pio 12. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento à condutora do Fiesta, que ficou ferida no acidente e ela foi encaminhada então para o hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam hoje em Cascavel, um incêndio em uma residência que fica no centro da cidade. As chamas atingiram uma casa que fica aos fundos de um restaurante, na esquina das ruas Maranhão e Carlos de Carvalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Tanto a casa quanto o restaurante foram desaselhados a tempo. As causas do fogo estão sendo investigadas. E o Paraná é o sexto estado com maior número de comunidades no país. E para marcar o chamado Dia da Favela, foram doadas 50 toneladas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. O evento aconteceu em Curitiba. Música, arte, cores, solidariedade. O Dia da Favela em Curitiba foi marcado pela ajuda ao próximo. 50 toneladas de alimentos foram doadas a 70 comunidades carentes. Com uma programação especial, a Central Única das Favelas abriu espaço para a reflexão sobre os problemas existentes nesses territórios. Como os históricos de descaso e a negligência demandados a esses lugares e seus moradores. É um território ausente de política pública. É um território onde a marginalização desses territórios, marginalização de estar à margem desses territórios. Então a gente tem que trazer à tona e discutir. Porque a favela não é a gênese da violência no Brasil. Desde 1904 de novembro é reconhecido internacionalmente como o Dia da Favela. E celebrar a data vai além do fato da existência dessas comunidades. A ideia é reconhecer a potência, resiliência, representatividade, capacidade empresarial e força cultural de cada uma delas. Segundo o IBGE, o Paraná é o sexto estado brasileiro com o maior número de favelas. Só em Curitiba e região, a CUFA atua em 12 cidades. Alcançando em média 220 comunidades e 100 mil habitantes. Com todos os protocolos e cuidado, a gente está fazendo esse evento e trazendo a cultura da favela. Nós somos um celeiro de produção cultural. Samba, o funk, o rap, a capoeira. Neste ano, em todos os eventos realizados pelo país, o sambista Arlindo Cruz foi a personalidade escolhida para homenagens. Amanhã, o tempo continua sujeito a pancadas de chuvas no Paraná. No geral, teremos um dia bem típico de primavera, segundo o CIMEPAR. Temperaturas elevadas em todos os setores e com intensificação de áreas de instabilidade, especialmente a partir da tarde. Chuvas previstas são localizadas e rápidas, mas podem cair com mais intensidade em alguns municípios. Riscos de algumas tempestades são maiores, então, entre o oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Portanto, essas são as condições para esta sexta-feira. Vamos às temperaturas. Começando pela cidade de Cascavel. Mínima de 20, máxima de 28 graus amanhã. Sol entre nuvens, possibilidade de chuvas. Toledo, mínima de 20, máxima de 30 graus. Francisco Beltrão, mínima de 18, máxima de 28 graus. Pato Branco, sudoeste, mínima de 18, máxima de 28 graus. Em Guarapuava, centro-sul do estado, mínima de 17 e máxima de 24 graus. E na região sul do estado, em Palmas, a mínima é de 16 e a máxima por lá. Não passa dos 25 graus, com predomínio de nuvens ali nessa região do Paraná. O mês de novembro é dedicado a ações e conscientização ambiental. E isso porque no dia 24 é celebrado o Dia dos Rios. E diante da crise hídrica que ainda enfrentamos, é um momento para refletirmos a qualidade desse recurso tão necessário, que é a água. Rogério Antunes. Durante o mês todo, a questão da preservação ambiental será lembrada aqui em Cascavel por meio de várias ações que serão desenvolvidas pela ONG Amigos dos Rios, que já inicia esse trabalho no próximo sábado. Vou conversar agora com o Adriano, que é ambientalista e também voluntário da ONG. É importante que toda a população participe desse tipo de ação e que o ambiente seja sempre levado em conta, né? Exatamente. Então, esse grupo, que é o Grupo Amigos dos Rios, que são várias entidades, várias pessoas que fazem parte, esse mês vai intensificar as ações que já ocorrem durante o ano, né? Esse ano foi bem próspero, assim, nesse sentido. Tivemos vários encontros, várias ações realizadas, dentre elas plantio de árvores, retirada de resíduos, né? De rios, encostas. E esse mês, como a gente comemora dia 24 agora, o Dia do Rio, então vamos tentar conscientizar ainda mais a população com ações mais práticas, como a de sábado agora, no Interlagos, na Rua Galileu, 626, que vamos fazer uma retirada de resíduos, provavelmente algum plantio também, e a gente convida quem se interessar a fazer parte dessas ações, pode vir, chegar junto, ou entrar em contato para saber das próximas. E aí, Adriano, muito obrigado pela sua participação, um trabalho interessante e que faz a diferença para o meio ambiente. E, claro, você aí de casa está convidado a participar também desta iniciativa. De Cascavel, Rogério Antunes. Obrigado, Rogério. E com esta informação do Rogério Antunes, a gente vai para o nosso último intervalo, com imagens do lado municipal de Cascavel, imagens captadas e registradas pelo repórter cinematográfico Roberto Anísio. Agora são 7 horas e 9 minutos, nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto